Você que tem alguém que está enfermo, começa a declarar a cura Você que tem uma situação impossível aí, começa a declarar que há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus, aleluia Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Na cadeia sebrar, cadeia sebrar, cadeia sebrar Cadeia sebrar, cadeia sebrar, cadeia sebrar Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Cadeia sebrar, cadeia sebrar, cadeia sebrar Cadeia sebrar, cadeia sebrar, cadeia sebrar Amém. 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 É a ser da luz O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus No nome de Jesus Eu sou livre Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Ouçam cadeias quebram Aleluia Nós te levamos, Senhor Ó Senhor, eu creio que as cadeias se quebram Quando nós observamos o Senhor nos posicionamos Ouçam cadeias quebram Ouçam cadeias quebram Ouçam cadeias Ouçam cadeias Ouçam cadeias quebram Ouçam cadeias Se quebram, se quebram Eu vejo os anjos Eu vejo os anjos e eles estão vindo Eu posso ver Eu posso ver O exército de anjos Eu vejo os anjos e eles estão vindo Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada vai te prender Nada vai te aprisionar Porque quando você entende Eu vou sentir o Senhor Eu vou sentir o Senhor consolando os nossos corações E o Senhor dizendo Você não é mais escravo Você está cheio do meu Espírito Você tem autoridade Que eu coloquei sobre você Você é livre Aleluia Glória a Deus Deus é lindo Deus é bom